Falar com a prefeita de Japurá, Adriana Policerco. Tudo bem? Certinho? Eu tô contente de ter você aqui hoje, nessa manhã. O maridão tá ali, o Fábio, a dona Elzira tá lá. São meus amigos, né, lá de Japurá. Já estive lá algumas vezes, e por isso o convite, né, a dona Elzira faz uma comida muito gostosa, por sinal, e a gente já esteve lá. Mas achei baratinho que ela falou, não, eu quero estar lá pra ver como é que é a televisão, esse negócio. Adriana, de enfermeira a vereadora se transformou em prefeita de uma cidade que você é apaixonada. E eu já começo com a seguinte pergunta. Quando o gestor é apaixonado pela cidade, ele toma mais cuidado em fazer uma ótima administração, porque é a cidade dele, é a cidade do povo dele. Você não está de passagem pro Japurá. Então, você tem uma história legal, não é? Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia pra você, a todos os telespectadores que acompanham aí o seu programa na TV Band Maringá. E um bom dia hoje, muito especial também, pra nossa população do nosso município de Japurá. E você tá falando de uma gestora, de uma japuraense, porque eu sou nascida no município de Japurá. Você é nascida lá? Sou nascida no município de Japurá. E realmente eu sou apaixonada pelo nosso município. E eu trabalho todos os dias pra que a nossa população se sinta cada vez mais apaixonada também e orgulhosa de dizer que é japuraense. Eu acho que mais do que cuidar da cidade, cuidar do dinheiro dos outros, que é uma grande responsabilidade, é acompanhar a modernidade. O que que tá acontecendo que a minha cidade precisa ter também? Onde eu consigo recurso, através dos deputados parceiros, eu tenho que ir pra Curitiba? Vou. Eu tenho que ir pra Brasília buscar o dinheiro, porque tem fonte, tem dinheiro pra ser distribuído pros mais de 5 mil municípios do Brasil. E isso você faz muito bem. Você não mede esforços pra estar lá. Sim, exatamente, Léo. A gente hoje, nesse momento, nós estamos passando por um momento um pouco difícil. no país, mas eu tenho certeza que vai ser algo passageiro. Houve uma diminuição no repasse dos recursos pro município. Mas a gente vem de 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses, bastante positivo pra administração do município de Japurá. E eu, inclusive, eu acompanho muito o trabalho de outros gestores, seja aqui do nosso Paraná. Olha que bacana enquanto a gente fala, as suas obras aparecendo aqui. Isso. Acompanho bastante o trabalho de outros gestores, pra gente ver o que que tá acontecendo na região, acontecendo no nosso país, aquilo que a gente pode trazer pro nosso município e favorecer a população, o desenvolvimento da nossa cidade. Inclusive, essas obras que estão sendo mostradas aí, é um pouquinho daquilo que eu consegui selecionar pra trazer, pra ir divulgando aqui. Nós estamos com uma obra de uma estrada, pavimentação. A primeira pavimentação de estrada rural que tá acontecendo no nosso município são 3 quilômetros com bloco sextavado. Inclusive, ontem, eu tava num momento, num evento, um senhor chegou até mim e falou assim, Adriano, parabéns. O que são esses 3 quilômetros de pavimentação da nossa estrada coroa, que ficou belíssimo? Parabéns pelo trabalho. Ela tá pronta pra ser entregue. Que são esses blocos, né? Sim. Que é um... É uma pavimentação, um programa do governo do Estado. E ela foi construída, vai ser entregue agora, numa parceria do governo do Estado com o governo municipal. Mas, assim, fora essa estrada, a gente também realizou um trabalho de manutenção, de readequação em mais de 80 quilômetros de estrada rural do nosso município, Léo. E falando também, né, no rural, nós estamos falando na agricultura, a gente trouxe pro município de Japurá pela primeira vez algo inédito. Você viu os tomates passando ali, né? Então, foram as estufas. É um programa de estufas também do governo do Estado, que até então nunca tinha chego ao nosso município. E a gente teve a satisfação de entregar para os nossos produtores virais. Olha aí, botando a mão na massa, e já é abacaxi. Isso, aí é abacaxi. Aí abacaxi não é da estufa, né? É. Mas, assim, as estufas têm os morangos, as estufas têm o tomate e outra diversificação de produtos. Então, a gente ficou muito feliz. Foram 13 famílias beneficiadas, sabe? E, além das estufas, nós tivemos a inauguração recente da reforma do nosso barracão da feira do produtor. Então, assim, não foi algo só para embelezar. Não foi algo só estético para a nossa cidade, apesar que ficou lindo, né? Foi algo que era necessário, porque você sabe que no nosso primeiro ano de gestão, nós passamos por uma chuva de pedras lá. Sim. Eu contei essa história para você. Foi algo, assim, que 100% da população da cidade foi atingida. Esse é o primeiro mandato seu? É o primeiro mandato. Tá. E o primeiro ano foi bem, assim, né? Atípico, né? Típico. Mas, enfim, então, a feira, esse barracão onde acontece a feira do produtor, ele estava sem condições, estava inseguro para acontecer a feira. E a gente foi atrás do recurso, conseguimos... O que é essa imagem aqui, prefeito? Ah, essa daí já é a Feira da Lua. Feira da Lua? Feira da Lua também. Não precisa nem falar nada, aqui é a noite. Aí é a entrega da Feira do Produtor, né? Com o secretário que esteve lá no nosso município, o secretário Norberto Ortigardi. Você, o vice-prefeito, que está do seu lado acompanhando. Vice-prefeito, deixo aqui o meu abraço. Como é que é o nome? O Rafael. O Rafael, isso. Um parceiro aí que trabalha ao nosso lado. O secretário, Norberto Ortigardi, Secretaria de Abastecimento, Agricultura e Abastecimento do Paraná. E ao meu lado, a nossa secretária de Agricultura. Então, além da entrega do barracão da Feira do Produtor, né? A gente também teve a questão... O que você comentou? Agora até perdi. Foi o barracão da Feira do Produtor. Eu estou em cima das fotos que eu estou vendo ali. É a Feira da Lua. A minha cola, a minha cola aqui. É, a Feira da Lua. Foi um projeto que nós iniciamos junto com a cultura do nosso município, né? Através da Secretaria de Cultura do nosso município, para divulgar aquilo que os nossos artesãos, aquilo que os nossos produtores rurais fabricam, produzem, que são produtos de qualidade, diversificados. E está virando tradição. Que bom, que bom. Está virando tradição. Olha que linda a imagem, né? Eu vejo que você gosta de ser prefeito, né? Você está apaixonada pela cidade, tem uma questão de coisa que você já fez, que você quer fazer muito mais. Uma prefeita, no caso, é muito cobrada, Adriana? Nós somos bastante cobrados. Eu costumo dizer que a nossa população, o município de Apurá, é uma população exigente, exigente, e ela tem que ser exigente, porque ela merece o melhor. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente é cobrado, que eu me sinto cobrado, eu me sinto também abraçada. Porque eu recebo diariamente manifestações, palavras de gratidão das pessoas que participam, acompanham e torcem pela administração do município. Porque a gente analisa o seguinte, tem um tanto da população que votou na Adriana, tem um tanto que não votou. E é papel seu fazer um trabalho legal para você dar uma resposta para quem votou em você e para quem não votou também. Exatamente, exatamente. Porque uma vez que passou a eleição, você é a prefeita de todo o povo de Apurá. Sim, exatamente. Tem que ter essa consciência. Porque se você não conseguir agir dessa forma, começa a perseguir os opositores e tal, e aí a cidade não cresce, não desenvolve, que a gente vê em alguns municípios aí. Léo, eu digo para a nossa equipe, e todas as pessoas que trabalham com a gente sabem disso, nós não perdemos um minuto desse período, desses dois anos e oito meses, trabalhando para prejudicar alguém. Todos os dias, e eu digo todos os dias mesmo, a gente trabalha para trazer o melhor, para conquistar, para buscar, para realizar, para cuidar da cidade. Porque eu estou falando de obras aí, esse bloco sextavado, uma obra de mais de dois milhões. Nós temos agora o Conselho Tutelar, a sede do Conselho Tutelar para ser entregue também, uma obra de quase meio milhão de real, que vai possibilitar o Conselho ter uma sede própria, porque hoje o Conselho Tutelar paga aluguel do prédio, o município paga. Então, assim, eu estou falando de obras que envolvem recursos maiores, mas nós trabalhamos com cuidado. Então, assim, quando a gente tem alguns locais do município, uma praça, um calçamento público, que às vezes estava lá há tempo abandonado, o que a gente tenta fazer chegar nesse lugar? Um pouquinho de carinho, um pouquinho de capricho, para aumentar a autoestima das pessoas que passam todos os dias naquele espaço. Então, é aquele cuidado da cidade com amor. Vamos atrás de uma obra grande, porque nós precisamos da obra grande, do recurso maior, porque senão a gente não consegue realizar. Mas aquele cuidado com a nossa gente, inclusive essas imagens que estão passando das crianças com o uniforme escolar. você não tem a dimensão do que foi para a gente fazer a entrega desses uniformes, desses agasalhos, que também foi algo inédito no município. Então, quando nós chegamos na escola e fomos entregar para aquelas crianças, eu me lembro de uma criança no fundo da sala e eu perguntei, mostrei, eu estava com uma camiseta de calor, que já era de costume ser entregue. E eu brinquei com as crianças, falei com eles, eu falei, olha, quem que tem dessa camiseta? Aí todos falaram, eu, né? Aí eu falei, mas olha, gente, eu estou achando que vai esfriar. Parece que o tempo agora vai esfriar. Aí teve uma criança no fundo da sala que falou assim, eu não acredito, prefeito, que você vai entregar um uniforme desse para cada um de nós. Então, assim, olha, eu estou aqui, a gente arrepia, porque nós estamos falando de trabalho, mas nós estamos falando de um trabalho que é feito com muito amor, sabe? E se você pegar as escolas, o parquinho que a gente fez nessa escola, a entrada de acesso que a gente fez na escola para dividir o fluxo, que era um fluxo bastante tumultuado, bem grande de veículos, crianças. Então, a gente melhorou, criou um fundo, um acesso para a escola no fundo da escola. Mas nós fizemos, eu não trouxe, infelizmente eu não trouxe imagem, mas foi um acesso que ficou parecendo a entrada de uma escola particular. Então, ficou lindíssimo. Inclusive, a festa junina esse ano na escola, o acesso para a festa junina aconteceu nesse mesmo lugar, sabe? Que a gente melhorou ele. É, tem a questão dela gostar da cidade estar trabalhando para isso e tem a questão da gestão feminina, que é diferente de resolver, de se embaraçar as coisas. Homem tem uma postura, tem um jeito, mulher tem outra. Porque mulher é mãe, não é, dona Elzeira? É mais ou menos, é diferente. Como é que você vai administrando? É, assim, nós precisamos trabalhar ali no forte, porque tem momento que a gente precisa ser forte, porque nós temos a responsabilidade de fazer gestão, porque nós estamos cuidando e potencializando o uso do dinheiro público. Mas a gente tem aquele olhar de mãe, de cuidado, de mulher. Está mostrando também o portal da cidade, o portal que ele estava precisando de alguns cuidados e olhava para o portal. Falava, não é possível que a gente recebe as pessoas todos os dias com esse portal. E eu não digo só as pessoas de fora, mas a população do nosso município. Então, a gente foi lá, nós fizemos uma canaleta, porque tinha um problema de água que ficava no meio da pista, colocamos as bandeiras, fizemos uma pintura, iluminamos. Inclusive, assim, os dois acessos principais da cidade, que é de São Carlos a Japurá e de São Tomé a Japurá, nós fizemos toda a substituição da iluminação por LED, era aquela iluminação convencional. Então, a gente colocou LED. Num bairro do município, também colocamos LED e estamos trabalhando para colocar mais LED. Porque além de deixar a cidade bonita, de iluminar mais a cidade, também tem a questão da segurança, não é, Leon? É muito legal. Eu estou falando com a prefeita de Japurá. Mas onde que fica a Japurá? Vou explicar para você. Você vai até a Cianorte, aí você deixa a rodovia que vai para o Moanama, você pega a direita, aí você vai para São Tomé, é isso? Isso. E depois já é a simpática Japurá. Ou então você vai pelo outro caminho aqui, você vai para o Castelo Branco, Floraí e depois São Carlos, aí tem a balsa, para você atravessar o rio. Fala assim, em ponte ali, prefeita? Há um projeto para a construção de uma ponte. É algo até que já causou muita polêmica no passado, por conta de falas de deputado, né? Mas o que se tem a informação hoje é que há um projeto, há um levantamento de custos. Então, a gente tem um diálogo com o governo. Há uma vontade do governo de fazer, de executar essa obra. Inclusive, tem deputados envolvidos. Mas é algo que eu tenho muita cautela, Leon. Sabe? Porque quando a gente fala que uma obra vai acontecer, a população imagina que amanhã já vai estar encostando, o carro já vai estar iniciando a obra. Não é assim. E eu nunca fiz esse compromisso, essa promessa para a população, porque é algo que não está ao meu alcance. Nós estamos falando de uma obra em torno de 80 milhões de reais. Então, eu tenho muita cautela. A gente acompanha essa movimentação por parte do governo. À medida que nós temos informações, assim, coesas, seguras, a gente vai passando para a população. Mas eu acredito que um dia isso acontecerá. Isso é o desenvolvimento. É natural. É natural. E isso tem que acontecer. Nós vamos acompanhando. A balsa é um saudosismo, é um negócio bacana também de se ver. Prefeita, obrigado pela sua presença. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou e tem muito o que falar. Tinha que ser um programa inteiro, só para falar de jacurá. Mas ter você aqui, o Fábio, o esposo, a dona Elzira, obrigado pela presença de vocês imensamente. Quem pode mostrar a dona Elzira lá? Porque ela está lá. Ela está ali. É, mostra lá. Dá um tchauzinho aqui, mano. Espera aí que ele vai achar. Isso. O Léo. Mas eu quero agradecer. Agora, agora, sim. Aí. Obrigado, tá? Eu quero agradecer muito. Espero voltar aqui, porque nós temos um trabalho aí. Obras encaminhadas. Logo, logo, nosso município vai ter um calçadão. Vamos ter novidades. Eu tenho certeza para dividir aqui com vocês em relação à obra de saúde. É, em relação à obra do Centro de Convivência do Idoso. Então, muita coisa boa para acontecer. Maquinário hoje chegando no município de Japurá. Recapeamento. E eu fico muito feliz de poder compartilhar e trazer aqui, não o meu trabalho, mas o trabalho de toda uma equipe, que eu sou grata. Final de semana, dia 15, 16 e 17, vamos ter Feira Ponta de Estoque no município de Japurá. Estão todos convidados. Mas, muito obrigada. Obrigada por você ter ido em Japurá e trazer o nome do município. Um abraço para todo mundo de Japurá, que a gente sabe que tem uma audiência muito grande lá no município. Obrigado. Obrigado pela presença. Falamos com a prefeita de Japurá, Adriana Polizé. Enfermeira Adriana, que virou prefeita. Que legal.